Oi meus queridos, no vídeo de hoje eu vou mostrar como é um bairro humilde em João Pessoa A gente está aqui nesse bairro chamado Musso Magro Nesse exato momento a gente vai na Valentina Que é basicamente o mesmo local É um bairro humilde de pessoas De pessoas humildes, onde vocês podem ver, tem vários residenciais Certo? Aqui João Pessoa é bem limpa as ruas Na verdade, como muita gente fala nos meus vídeos e comenta Que João Pessoa é limpa e é mesmo Até uma rua humilde dessa, né? Um bairro humilde e é limpo aqui Em um bairro humilde de João Pessoa você encontra Pizzaria, barbearia, padaria Companhia de gás Oficina de motos Serralheria Hamburgueria e diversas lanchonetes como essa Farmácia Transporte de ônibus no bairro Diversos mercadinhos como esse aqui Diversos comércios de rua que funcionam à noite, geralmente Comércio de frutas, de roupa e padaria Uma parada antes de prosseguir para tomar um lanche Comer um lanche e tomar um caldo de cana Esse é um caldo de cana diferente Que não tem doce Não basta só ter condomínio Tem que ser também uma passagem Passagem do pedestre A calçada que falta aqui Cadê a calçada para a gente andar? Tem que andar pelo meio da pista Agurizada brincando livremente Jogando pipa Jogando bola Empinando pipa na verdade Correção Tem alguns locais no Brasil Que a criançada não pode brincar livremente Tem que ficar preso no apartamento todo dia Por causa da criminalidade, infelizmente Referente à criminalidade aqui Eu não tenho reparado muito a criminalidade não Muito de boa Está passando até uma viatura ali agora O que não é muito comum Aqui em bairro mil de uma pessoa Passar policiamento É muito difícil ver Talvez porque eu também não precise Não acho tão Perigoso o local Nem um pouco Não sinto medo nenhum De andar de uma pessoa Para falar a verdade A gente que somos da Bahia É acostumado a ver muita criminalidade Muita bandidagem A gente morou dois meses na suburbana E viu uma troca de tiro de polícia com bandido Já presenciei bandido Andando armado pelo meio da rua Como se fosse brincadeira Nem imagine Presenciar esse tipo de coisa Comparado aqui Aqui é um paraíso Que a gente não viu até hoje Falar a verdade Nem ouve falar de ninguém Lá cada mês A gente está ouvindo De um conhecido ter sido assassinado Na violência Que está demais Infelizmente Então se for a critério de comparação Dá um voto positivo A João Pessoa Que aqui eu ando com o celular na rua Aqui e não tem nada Graças a Deus E também não vejo nenhum cidadão Com esse medo Que nem a gente tem Em outros locais do Brasil Infelizmente Que como em vários locais do Brasil Tem facção também Infelizmente E aí vocês tem que se atentar a isso Que é um morador daqui Um rapaz me informou Que não pode andar com a camisa Dos Estados Unidos Que Estados Unidos aqui é facção Não poderia andar Se eu não me engano Foi a dos Estados Unidos Que ele me informou Que não pode andar aqui Se não se verem Matam a pessoa Pensando que é de facção Tchau 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 E agora uma parada boa Pra provar Um doce aqui Num laçai Da Valentina Outros pontos de açaí Aqui também A outra viatura Fim de tarde Chegando a noite Vou mostrar mais um pouquinho E vou finalizar o vídeo Que eu vou assistir o jogo Do meu time ainda hoje Passar raiva Vê mais uma derrota Deus me livre Tem que ganhar Ali é a propaganda Do Maxim Que é o aplicativo De viagem daqui Você assistindo o canal Já pega todas as informações Do local É um estudo Sem você nem precisar Vim pra cá Você já está estudando Aqui no canal Com todas as informações Que eu estou lhe passando Isso é ótimo Uma tapioca Daqui a pouco Que eu venho comer Eu conheço Como beiju Aqui é tapioca O posto de gasolina A gasolina Está a Cinco reais Estava Quatro e setenta e cinco Quando eu cheguei aqui Há três meses atrás Hoje está a cinco reais A moça acabou de falar assim Seu demente Demento e véio Língua de trapo As loterias da caixa Conforme eu conheço Por lotérica Que eles chamam De caixa aqui Já vi duas Com esse mesmo nome Não tem o nome de lotérica É teu nome Caixa aqui Pai humilde Aqui também Tem condomínio patrão Condomínio fechado E bonito E grande O seu prefeito Como é que o cidadão Anda aqui Com a criança aqui Seu prefeito O que é isso Seu prefeito Seu prefeito De João Pessoa Olha o caminho Que a pessoa tem que fazer Cadê a calçada Perfeitinha Para a pessoa andar Chega ali Acaba Onde tem aquelas motos Chegou naquelas motos Ali a gente vai ter que andar Na rua Pelo meio da rua Olha pra isso aqui De novo E ali já acaba Agora a gente vai ter que ir Pelo meio da pista Olha que perigo E olha aqui de novo Mais a frente Como é que passa aqui A gente levando Uma criança na cadeirinha Imagine um cadeirante Como é que o cadeirante Anda nisso aqui Pelo amor de Deus Hein Seu prefeito Seu governador Da Paraíba O que é isso aqui Pelo amor de pai Olha a Lorena Comendo seu churrasquinho de gato De seis reais Chegou a noite A gente está chegando em casa Eu comprei um pastel ali Quatro reais um pastel aqui Imagine Imagine Na maioria do lugar Um pastel está dez conto Dez reais Dez reais Você vai encontrar um pastelzinho De oito reais Não tem nada Vento puro Aqui é quatro reais Tem gente aqui Que ainda disse Que os preços aqui Estão caros Eu não consigo entender A não ser que Descendo lá para baixo Em outras regiões Aqui do norte Do nordeste Esteja mais barato Porque tudo que eu vejo aqui É barato Comparado De onde eu sou Está tudo Antes da pandemia Está com os preços aqui Os preços aqui Está a preço de coisas Que eram antes da pandemia Praticamente E Para aluguel aqui Nessa região Nesse bairro Humilde É de quatrocentos reais Em média O valor do aluguel Vai Tem um card em cima aí Mostrando o apartamento Que eu aluguei aqui João Pessoa Por quatrocentos reais O vídeo que eu gravei E você pode clicar Acima e assistir Então é isso Meus queridos Um grande abraço E até o próximo vídeo Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço E aí Legenda Adriana Zanotto